Meus amigos, o embargo caiu e chegou a hora de falarmos de Far Cry 6 aqui no canal, sim rapaz, nós já estamos jogando o game aí há alguns dias, por conta do acesso que nos foi dado aí antecipadamente pela galera da Ubisoft do Brasil, a qual eu agradeço demais, eu estou jogando na versão do PC com uma GeForce RTX 3070 Ti, também fornecida aí pela galera da NVIDIA pra gente poder jogar o jogo, ó, naquela qualidade maravilhosa aí que os PCs nos proporcionam, e chegou a hora de eu comentar um pouquinho aqui com vocês sobre o que eu estou achando do jogo até o presente momento, porque eu ainda não terminei, então vai ser um vídeo de primeiras impressões aí, saudações galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou Caio Nobre e vamos conversar sobre Chora Longe número 6 rapaz, mais um jogo dessa franquia aí muito querida por muitos e um dos carro-chefes da Ubisoft, já deixa o seu likezinho aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e fiquem tranquilos meus amigos, que por mais que o embargo tenha caído aí, eu não vou dar nenhum tipo de spoilers pra vocês aqui, eu vou falar um pouquinho só sobre a história e alguns aspectos técnicos que eu já pude notar aí jogando Far Cry nesse tempo todo que eu já estou com o jogo, entendeu? Então vamos lá, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa comentar aqui é sobre Anton Castillo, que é interpretado por Giancarlo Esposito, todo mundo sabe muito bem quem que é esse cara, quem ele interpreta, né galera do Breaking Bad aí, o cara é foda, mano, ele é espetacular e eu posso dizer pra vocês que no Far Cry 6 não é diferente, entendeu? Apesar de, pelo menos no meu tempo de campanha, ele não ter aparecido tanto, todos os momentos que Giancarlo Esposito ali, Anton Castillo, né, aparece no game, ele rouba a cena, cara, ele tem uma presença tão da hora, apesar dele ser um ditador, estar lá, poder causar o mal e tem algumas atitudes dele dentro do game ali, principalmente no início, cara, vocês vão ver. Melhor dizendo, né, alguns de vocês aí já devem ter visto por conta dos gameplays antecipados que a galera soltou, mas poxa, aquilo ali é a ponta do iceberg com relação ao que o Anton Castillo pode fazer. Ele se intitula El Presidente de Yara, entendeu? E nós fazemos parte de um grupo de guerrilheiros aí, um protagonista chamado Dani, que a gente pode escolher de jogar com um homem ou com uma mulher, que acaba entrando em um grupo aí chamado Libertad, é basicamente uma rebelião, entendeu? Contra aí o domínio opressor do Anton Castillo. Então é basicamente a gente enfraquecer aí as diversas operações desse sádico vilão nas ilhas de Yara pra poder finalmente pegá-lo, entendeu? Então resumindo, a história é basicamente essa. Como eu disse, eu ainda tô jogando, então ainda não terminei, não sei como é que é o desenrolar do negócio ali até o final e tudo. Essas são as primeiras impressões com relação à história, eu achei bem da hora e o Anton Castillo e o Giancarlo Esposito, ele tem uma presença muito bacana. Agora, com relação ao mundo de Far Cry, cara, como já era esperado aí, muitos de vocês conhecem a franquia Far Cry, já jogaram bastante desde Far Cry 1, o Far Cry 3 aí, ele começou a abrir mais ainda esse mundo pra nós, apresentando inclusive esses vilões sádicos que permeiam até hoje. O mundo, ele é bem vasto, cara, tem diversas coisas pra gente poder fazer ali, como os costumeiros pontos de controle pra gente poder dominar, tesouros pra gente poder encontrar também ali, com base em conversa que a gente tem com NPCs, eles dão localização de certos tesouros pra gente. Caixas escondidas, cavernas pra gente explorar, então tem muita coisa pra gente poder fazer nas diversas regiões ali de Yara. E os inimigos, cara, não tão pra brincadeira nesse jogo não, porque nós temos diferentes tipos de inimigos que já aparecem logo no início do game e mais pra frente devem aparecer ainda mais, porque eles vão se fortificando à medida que você ganha experiência também, porque você tem níveis dentro do jogo, né? Que à medida que você vai evoluindo, você libera novas armas, novos equipamentos pra você utilizar e tudo mais, e os inimigos, eles também incrementam em nível de força, senão ficaria meio overpower o negócio aí, e tem algumas coisas nesse jogo que já são overpower, vocês vão ver quando vocês jogarem, entendeu? Eu não vou estragar a experiência de ninguém, não, vou deixar como surpresa pra vocês. Então assim, meus amigos, certos tipos de inimigos, é preciso sim bolar uma estratégia bacana pra gente poder entrar num embate com eles. Por quê? Tem inimigos ali que são a infantaria, né? Que usam roupas leves, não tem nenhum tipo de proteção, até os inimigos com uma patente mais alta, que são mais experientes, que causam mais dano na gente com suas armas, e aqueles inimigos também que usam armaduras mais pesadas, entendeu? Cujas balas, né, certos tipos são mais ineficazes. E aí que entra uma das coisas legais no Far Cry 6, entendeu? A gente tem um arsenal extremamente vasto, pessoal. Vocês vão entrar lá no arsenal do jogo, vocês vão ver muita coisa lá bloqueada, e que a gente vai destravando ao longo da nossa jornada, que é bem interessante. E as armas, elas têm tipos de munição diferentes que a gente pode utilizar. Então a gente tem munições ali pra esses tipos de soldado de infantaria, pra esses tipos de soldado com armadura mais pesada. Então a gente tem que bolar estratégias, dependendo do ponto ali que a gente vai invadir, e escolher o tipo de munição que a gente vai utilizar. A gente pode utilizar o nosso celular, como é costumeiro na franquia Far Cry, né? Pra poder identificar os inimigos ali direitinho, pra poder traçar a melhor estratégia, se a gente vai stealth, se a gente vai meter o pé na porta mesmo ali e matar todo mundo. Então assim, o jogo ele traz pra nós diversos tipos de possibilidades aí, pra gente poder entrar em combate com os inimigos, invadindo um ponto de controle, ou fazendo algum tipo de missão principal ali, invadindo algum campo de operações do Anton Castillo aí, que produz vivírio, que é aquela droga que vocês já devem ter visto nos gameplays antecipados aí, que causam um mal ferrado pra pessoa que inala esse gás venenoso. O jogo ele te dá diversas possibilidades em termos de armamentos e estratégias de combate aí, pra você sobrepujar seus inimigos. E isso é uma coisa que eu acho muito da hora, cara. Teve um momento, inclusive, no meu gameplay, que tinha um ponto de controle gigantesco dos inimigos no lugar, e tinha alguns silos abandonados. Eu acho que não eram bem silos não, mas era um lugar que tava meio que abandonado, tinha uma escada lá pra gente poder subir no topo dele. Eu subi lá sem a galera me ver, liguei meu celularzinho, verifiquei todos os inimigos, e quando você os identifica com o seu celular, aparece lá contra que tipo de bala o inimigo é mais fraco, qual tipo de abordagem você tem que fazer contra ele e tudo mais. E aí eu consegui traçar uma estratégia bacana ali, pra poder conseguir eliminar a maioria dos inimigos sem precisar entrar num confronto direto, cara. Então assim, é muito legal essa experiência, entendeu? Além dos inimigos aí, que são variados, eu devo encontrar outros tipos também mais pra frente, né? Porque como eu ainda tô jogando, eu ainda não devo ter visto todos. Nós temos os animais selvagens que estão de volta, a gente pode encontrar animais aí que vão nos atacar de surpresa. Inclusive no início do jogo aí, cara, tem aquele javali que ataca a gente lá de surpresa, que eu assustei, mano, na moral. Entre outros também como tubarões, etc. E ainda falando de animais, né? Nós temos aí os pets. Vocês viram nos gameplays antecipados aí, o guapo, que é aquele jacaré de estimação lá que nos ajuda nos combates com os inimigos. E ele é muito da hora de se utilizar, cara. E a gente tem outros que a gente vai desbloqueando também ao longo da nossa jornada. E tem dois animais específicos que vêm na versão de luxo do game, que é a que a gente recebeu também da Ubisoft, né? Que são bem legais. E eu devo mostrar em vídeos separados aí pra vocês. Eu já falei dessa questão dos armamentos e tudo mais, né? E os equipamentos ali, voltando um pouquinho nesse ponto, né? Pra poder detalhar um pouquinho, pra que vocês possam entender como é que funciona. Nós podemos equipar aí o Dani ou a Dani, né? Conforme o gênero do protagonista que você escolher. Capacetes, bonés, blusas, coletes, calças, calças militares, botas, tênis e tudo mais ali. E cada uma dessas partes que a gente coloca no nosso corpo e tudo mais, dão atributos diferentes pra nós, entendeu? Então a gente vai, à medida que vamos vasculhando ali, destruindo pontos de controle complicados e tudo mais, encontrando segredos, a gente vai achando não só armas, mas também equipamentos melhores que trazem atributos ali que vão nos favorecer no combate. Tipo, mais defesa, mais ataque, mais vigor na hora de correr, quando você tá tomando bala mesmo, você pode correr mais rápido. Algumas coisas nesse sentido, entendeu? Que nos auxiliam mesmo na nossa aventura aí nas ilhas de Yara. Bom, todo mundo sabe aí que Far Cry é um jogo de mundo aberto, né? Então, assim, em termos de locomoção, a gente tem aí as famosas viagens rápidas, obviamente. Nós temos os veículos também dentro do jogo, que a gente pode pegar os veículos dos inimigos, veículos de pedestre que estão passando ali. Nós temos cavalos também agora no jogo que a gente pode utilizar, que é bem legal até, apesar de eu ter tido um pouco, sei lá, mano, é vertigem que fala, né? Eu não sei se é porque eu estou jogando a versão do PC no monitor, aí fica perto, aí tem a cabeça do cavalo bem na frente, assim, ela se movimenta e tal. Dá um treco esquisito, pelo menos pra mim. Quando vocês jogarem, depois vocês comentam aí se pra vocês foi do mesmo jeito também. E falando ainda de carros, veículos, né? A gente pode conseguir veículos para o protagonista do game também, entendeu? Eu até o momento estou com um carro específico lá do protagonista, que tem arma embutida nele e tal, tem proteção e tudo mais. A gente pode alterar elementos do nosso carro ali e ele também tem atributos que podem ser modificados. Isso é uma coisa muito bacana no jogo também. Devem ter tipos de veículos bem interessantes pra gente poder utilizar ali, pra invadir fortes inimigos e tudo mais. E o jogo também traz alguns recursos bem interessantes, como o rapel. A gente tem uma corda com gancho que a gente pode jogar em certos lugares aí pra poder acessá-los com mais facilidade, sem precisar ficar caçando rota pra poder subir montanhas e tudo mais. E eles também nos dão um paraquedas nesse jogo. Igual, a gente subiu numa montanha lá pra poder pegar uma caixa, a gente tá numa preguiça maldita ali de descer a pé mesmo. A gente não pode fazer uma viagem rápida agora porque, pô, tem um outro item lá embaixo que eu quero dar uma verificada, uma outra área e tudo mais. Mano, você pode pular de buenas de cima aí dessa montanha e aí você aperta o espaço mais uma vez e ele abre o paraquedas e você desce bem mais rápido ali, bem suave pro lugar onde você quer ir. Então isso ficou bem interessante, auxiliou muito na nossa locomoção dentro do game também, entendeu? E é utilizado também nas missões principais, cara. Eles são elementos importantes pra essas missões. Ah, com relação aos gráficos, né, cara, que é uma coisa interessante e que a gente precisa comentar aqui. Como eu falei no início, eu joguei a versão do PC com uma RTX 3070 Ti aí da NVIDIA e, olha, os gráficos estão de cair location, meus amigos. O negócio tá bonito, cara. Quando você baixa a versão do PC, ele ainda baixa um pack específico para texturas, entendeu? Pra você deixar o negócio ainda mais bonito. Então, assim, a ambientação do jogo, paisagens, o detalhamento dos personagens, assim, também, da vegetação e tudo, é muito bonito, cara. Principalmente, eu preciso dar um destaque aqui pra água desse jogo. Meu Deus do céu, quando você chega numa praia e tá tendo, por exemplo, um pôr do sol ali que acaba refletindo na água, meu amigo, o negócio é bonito. Nossa senhora, vocês vão se deliciar, cara. Eu não sei como é que tá a versão do PlayStation 5, da Xbox Series X e tudo mais aí, mas dizem que está bem bonito também. Eu testei o jogo somente na versão do PC e eu achei bastante impressionante, entendeu? Mas tem alguns detalhes ali que o nosso querido Far Cry peca também, cara. Tem momentos que rolam explosões, que aí fica um fogo, assim, né, subindo e tudo mais após a explosão acontecer, que fica bem esquisito por um tempo. A física do Far Cry ali, ela continua meio estranha, assim como alguns outros jogos da Ubisoft trazem também. Poxa, teve uma hora lá que o cavalo ficou nervoso, ficou com medo, alguma coisa do gênero assim, e ele passou por dentro de uma cerca ali que ele parecia um trator estourando essa cerca, entendeu? Eu falei, caramba, mano, tá doido? Você tem umas pernas de ferro, hein, cavalinho? Meu Deus do céu, ele nem pra poder pular a cerca, meu filho, passou por dentro da bichinha mesmo ali explodindo tudo, arame, cerca e tudo mais. Então, assim, tem umas coisas bem bizarras no jogo também, cara. Nem tudo são flores, não, que vocês vão estranhar bastante em termos até mesmo de inteligência artificial dos inimigos em alguns momentos e tal. Ela funciona bem, tá? Os inimigos, eles te flanqueiam se você não ficar esperto, se escondem. Tem alguns que vêm pra cima igual maluco, mas a maioria acaba se escondendo ou tentando te pegar pelas costas aí pra poder te colocar em uma situação complicada, mas tem aqueles momentos que os bugs acontecem também, né, meus amigos? Teve um momento em que o Guapo, que é o meu jacarezinho, né, eu mandei ele atacar um cara e aí ele não tava conseguindo porque o cara tava desviando dos ataques dele. Aí eu matei o cara. No que eu matei o cara, o Guapo ficou rodando, assim, tipo, ao redor do cara. Tempo inteiro. Até eu mandar ele parar, entendeu? Tipo assim, para, Guapo, vem pra cá, entendeu? Tem coisas bizarras no Far Cry como já era de se esperar. Mas no frigir dos ovos, a galera que tá acostumada com a franquia Far Cry vai se sentir em casa jogando esse game. Na moral, cara, porque ele tá bem divertido, pelo menos até o ponto em que eu cheguei agora, né? Eu não cheguei a enjoar nem nada disso. Tô curtindo bastante a experiência. A história tá bem interessante também, bastante intrigante. Quero ver aí que outras atrocidades nosso querido Anton Castillo vai fazer. E para as minhas primeiras impressões, é isso, cara. Tô gostando bastante até o momento e eu recomendo vocês ficarem de olho no jogo aí, principalmente se você curtir a franquia Far Cry. Cara, eu acho que vai ser um prato cheio pra você. Então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo de primeiras impressões de Far Cry 6. Deve rolar uma análise nossa aí muito em breve, se Deus quiser, porque o jogo é grande, cara. Então tem muita coisa pra poder fazer ainda. Então comentem aqui embaixo o que vocês acharam de tudo que eu falei. Quais são as suas expectativas pro jogo? Se vocês vão comprar aí? Se vocês vão esperar um pouco? Como que vai ser esse negócio? Então, novamente, galera, de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. E fomos, galera! E aí